Olá, Brasília cedia a 14ª Cúpula Social do Mercosul. O evento, organizado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, foi criado para fortalecer a participação social no processo de integração dos países do Mercosul. O repórter Leandro Alarcon conversou com um dos integrantes da oficina que discute a diversidade cultural. Acompanhe. A diversidade cultural é um dos traços marcantes aqui da América do Sul. Por isso, esse é um dos temas discutidos aqui na Cúpula Social do Mercosul. Ao meu lado, Adriano de Angelis, participante da Mesa de Comunicação e Identidade Cultural. Olá, Adriano. Explica pra gente, essa diversidade cultural, ela mais ajuda ou atrapalha a integração dos povos do Mercosul? Olha, do meu ponto de vista, ajuda sim. Primeiramente, porque a diversidade cultural, ela desperta muita curiosidade nas pessoas. E essa curiosidade é um chamariz para que as pessoas se aproximem do que é diferente e muitas vezes se encantem com esse diferente. Então, essa diversidade, ela cria uma conexão para que as pessoas se reconheçam no outro de uma forma diferente. Eu acho que isso é um ponto positivo que se souber ser trabalhado assim, ele valoriza muito essa possibilidade das pessoas se conhecerem e se conectarem. A gente estava vendo ali na mesa de discussão que o senhor estava propondo uma espécie de centro para reunir essas culturas. Como é que funciona isso? É, o que eu estava sugerindo, o debate estava trafegando um pouco no sentido de debater tanto a comunicação como outras formas, meios de comunicação, como outras formas de valorizar essa diversidade cultural. E o que eu sugeri e que acredito é que os espaços públicos, praças, arenas públicas, espaços públicos em geral, são espaços privilegiados para que as pessoas possam se conectar a partir dessa diversidade cultural. Da forma que você tem a diversidade cultural do país ou daquela região que se manifesta nas praças e nos espaços públicos, mas também poderia ser um tipo de aproveitamento muito rico se esses espaços também tivessem manifestações culturais, intervenções, atividades que trouxessem um pouco dessa diversidade cultural sul-americana, latino-americana. Porque aí você não fica restrito apenas aos meios de comunicação ou outras formas de acessar essa cultura. Você teria essa cultura viva nas cidades, nos espaços públicos. Então, isso seria uma maneira de valorizar essa diversidade no dia a dia das pessoas. E como é que está a sua expectativa em relação a essas discussões? Elas estão andando? Estão vindo boas propostas? Como é que está? Olha, eu acho que os participantes são todos muito empolgados e muito entusiasmados com a ideia de tirar daqui da cúpula propostas concretas e encaminhamentos. para que a gente tenha uma realidade do Mercosul, da América do Sul, da América Latina, mais interessante no dia a dia das pessoas. Mais... que essa diversidade cultural, que as possibilidades de conexão entre as pessoas, não só nas ruas, mas também através dos meios de comunicação, pela internet, seja mais efetivo e faça parte do cotidiano. Então, eu acho que as pessoas estão muito entusiasmadas, estão trazendo propostas muito boas. Claro que o que vai ser encaminhado disso depende de muita gente, de muitas organizações, dos próprios governos. Então, não dá para prever ainda. Mas é certo que a gente já percebe claramente que desse grupo, ao menos desse grupo que eu estou participando, vão sair propostas e ações concretas muito interessantes. Não só no Brasil, mas em outros países também. Obrigado, Adriano, pela entrevista. Leandro Alarcon, para a TVNBR. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.